Chegou ele ai amarelo, deixa eu chegar mano Azul Tem mais fogo No punch vou rasgar, tá? Cê me treina Ah, esse que tá Abriu na esquerda mano Atras do coelho ligou Vai clicar agora . 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 Que odio mano, cê ta malando Não, não, não Nem f- . . .